Item de número 17, processo número 48500-003673-2011. Pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras Distribuição Alagoas em face de despacho 3.296 de 2012, que definiu o ano limite de universalização, bem como declarou universalizadas as concessionárias especificadas em seus anexos. Relator-diretor Edvaldo Alves Santana. Em 23 de 10 de 2002, a diretoria da ANEL definiu o ano limite de universalização em determinados concessionários, em função da análise da revisão dos planos de universalização e declarou universalizadas outras concessionárias. Em 5 de 11 de 2002, a CEAL, depois pedindo a consideração contra a decretação de sua universalização a partir de 2010, conforme estabelecido no anexo 2 do despacho 3.296. A distribuidora defende que ainda não está com a área rural de sua concessão universalizada, dentro dos critérios estabelecidos pela resolução normativa 488-2012. Em 12 de 11, fui sorteado para análise do pedido de consideração. Em 23 de 11, minha assessoria solicitou o procedimento da SRC sobre o referido pedido de consideração e resposta. A superintendência emitiu a nota técnica 3, de 22 de 2 de 2003. É o relatório. Procuradoria. Esse pedido de reconsideração, na verdade, há uma discussão quanto aos números colocados, os números examinados pela ANEL para a tomada da decisão que considerou essa área universalizada, e outros números apresentados pela distribuidora, mas não envolvem essencialmente a interpretação da norma. Então, não tem nenhuma matéria jurídica significativa que mereça a análise da procuradoria. Segundo a resolução 488-2012, é obrigatória a apresentação da relação individual das solicitações de atendimento para a área rural cadastradas pela distribuidora quando a opção for por não utilizar os dados do Centro de MED e do IBGE. No caso da CEAL, se considerado o resultado do Centro de MED e do IBGE, a distribuidora apresenta um índice de atendimento rural de 96,006,09%, e, consequentemente, estaria universalizada em sua área rural. Somado a isso, a distribuidora teve seu plano de universalização reprovado, pois, apesar de ter encaminhado uma relação de 14.296 domicílios sem atendimento de energia, apresentou a identificação de forma individual para apenas 2.277. No pedido de reconsideração, a distribuidora contesta o número do Censo 2010 de IBGE e a meta de 4.652 ligações estabelecidas no termo de compromisso no âmbito do Programa Luz para Todos. A distribuidora alega que teria realizado uma amostra em 10 municípios em outubro de 2011 e que teria identificado um número de domicílios superior ao levantado pelo Censo de IBGE. Em função disso, teria realizado um trabalho de reativação dos comitês municipais no sentido de conseguir apoio para localizar os municípios ainda não atendidos. A recorrente informa ainda que realizou uma licitação para contratar uma empresa para efetuar o levantamento dos domicílios sem energia, trabalho que teria se iniciado em julho de 2012 e será concluído no mês de março de 2013. Dos trabalhos de levantamento realizados, a distribuidora argumenta que já teriam sido identificados 10.479 domicílios sem energia com a identificação do solicitante e teria ainda outros 3.997 domicílios sem identificação do interessado, o que totalizaria 14.746 domicílios, tendo encaminhado essa relação em anexo ao seu pedido de reconsideração. Assim, a recorrente alega que essa quantidade de domicílios já implicaria o índice de atendimento rural de 94,75%, que indica a condição de não universalizada na área rural. Segundo a SRC, com o encaminhamento da nova relação de solicitação de atendimento para a área rural, fica comprovada a existência de 10.479 domicílios identificados de forma individual, o que satisfaz o critério estabelecido na resolução 488 de 2012. Portanto, a superintendência entende com o que concorda que a distribuidora não deve ser considerada universalizada na área rural. Assim modo, a expida deverá apresentar sua proposta de revisão do plano de universalização em conformidade com as alterações que estão sendo discutidas no âmbito da P019 de 2013, que visa alterar a resolução 488 de 2012 e 414 de 2010 em relação às condições para a revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia na área rural. Diante do exposto do que consta no processo é listado, voto por deferir o pedido de reconsideração interposto pela eletrobrás e distribuidora Lagoas contra o despacho 3.296 de 2012, no sentido de declarar a distribuidora não universalizada na área rural. É o voto. Em discussão? Bem, está claro na fundamentação do voto, imagino que talvez no ato, porque no dispositivo não está, que ela tem que apresentar nos moldes da AP que está em aberto. Quer dizer, no voto está, no item 14. É bom fazer constado do dispositivo. É, talvez fosse bom, né, para deixar claro que ela, porque na abertura daquela audiência pública já tem lá uma forma de apresentação das informações por município, enfim. É só, acho que é. Aliás, foi o doutor Julião sorteado por aquele processo. É porque nós ficamos em dúvida. E depois eu identifiquei que foi você. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de diretoria, então, decidiu, por deferir o pedido de reconciliação de depósitos pela CEAL, contra o despacho 3.296 de 2012, no sentido de declarar a distribuidora não universalizada na área rural, e que a empresa deve apresentar as informações com vista à análise da sua universalização por município dos moldes da AP que está em aberta para discutir o tema. Próximo item.